Olá senhores, essa é a final da primeira edição do Circuito Tabum, Circuito Beatmaster que estamos fazendo em parceria com a Tabum, então muito obrigado pela presença de vocês todos aqui, estamos juntão, a cena do beatbox nacional é muito importante, graças a vocês, certo? Então muito obrigado por ter essa troca, muito obrigado mesmo. Então vamos lá, quem começa é o nosso Mano Casonaro, final aqui do dia, certo? Muita energia, última vez aqui que a gente vai fazer isso, então 1, 2, 3, beatbox nacional, fechou? Muita energia para eles, hein? 1, 2, 3, beatbox nacional! Minimamente aqui na câmera 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 3, 2, 3,, 3, 3, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 1, defensive aqui Minimama Vamos aprender o alfabeto A, E, I, O, U Ah não, é a vogal A, E, I, O, U Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.